A gente analisando ali, é um som, né, que é o principal jogador deles, é um cara rápido, um cara que tem um pra um, que tem clique, que tem finalização, um cara completo assim, e a gente tem que ter uma habilidade com ele. É, eu acho que talvez o esperado não seja a prova certa, mas a gente tem esse desejo de levar essa vitória importante pra casa, né, nesse último jogo do ano que a gente tem. Então, foi um período aí de final de ano realmente, né, complicado, e a gente tem essa última oportunidade pra gente conseguir essa vitória, né, pra também, pra gente se sentir bem, né, voltar pra casa bem, terminar o ano talvez com o gostinho da vitória, vai ser o melhor de terminar esse ano. Ok, gente, obrigado, até amanhã. Obrigado.